Meus irmãos, meus amigos, voltamos com mais mensagens para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Vamos estar compartilhando com vocês mais mensagens da Palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia aí, acompanha conosco. Você pode estar marcando também no seu caderno de anotações. É no livro de Mateus, o capítulo 11, e o versículo é o 28. A minha Bíblia aqui já está aberta, Mateus capítulo 11, o versículo 28, que diz assim. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Novamente no 28, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. Tem Bíblias que diz, a tradução, é oprimido. Mas eu tenho uma Bíblia aqui de referência da Thompson, com versículo em cadeia temática, que é essa Bíblia Thompson que eu tenho aqui. E a tradução dela aqui, não é oprimidos, diz sobrecarregados. Então, na minha Bíblia aqui da Thompson, diz, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados. Esse versículo aqui, ele fala muito forte aos nossos corações. É um convite que Jesus faz a esses dois grupos, os cansados e os sobrecarregados. Quando você se sentir cansado fisicamente ou espiritualmente, vá até Jesus, leve para Ele. Quando fizemos isso, sobre nós, o jugo de Jesus que é suave, e o seu fardo que é leve, e o peso que estava em nós, Jesus o torna em leve. Quando nós fazemos isso, quando nós nos sentimos cansados e sobrecarregados, vamos até Jesus, entregamos tudo para Ele. E esse fardo que estava cansado, sobrecarregado, torna-se leve, porque Jesus, Ele tira de nós esse fardo cansado, essa opressão, esse cansaço, e esse fardo que está nas nossas costas. O peso é tirado e recebemos o descanso. Já o sobrecarregado está, além de cansado, ou seja, na primeira parte aqui, que nós compartilhamos com vocês, é o cansado, o cansado está cansado, está cansado fisicamente e até mesmo espiritualmente. Mas quando ele se sente assim, ele já vai até Jesus, fala com Jesus, fala com Deus, confessa tudo para Deus, fala o que está acontecendo, é o cansado. Já o sobrecarregado, ele está além de cansado, ele passou já da fase de cansado, ele deixou se acumular muito, muito, muitos problemas físicos e espirituais, está além do seu limite, o que é um perigo muito grande, está como a bomba prestes a explodir. Vá, Jesus, antes disso acontecer. Não deixe chegar a esse ponto, é como quando vamos ao médico. Não deixe ir para o médico quando o problema de saúde já se agravou. Vá antes, no início que o seu corpo alertou, o seu corpo deu alguma dorzinha, alguma coisa está lhe incomodando. Já é um sinal do seu corpo que algo não está bem, não deixe ir se acumulando. Vá imediatamente. Com Jesus é a mesma coisa. Quando você se sente cansado, vá até Jesus. Não espere se sobrecarregar, ficar tão grave para você ir até Deus, para você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Se previna, como temos que prevenir a nossa saúde, temos que nos prevenir também na vida espiritual, em oração. Indo a Jesus cansado ou sobrecarregado, ele vai nos ajudar sim. Mas uma atitude sábia é procurarmos estar e manter uma comunhão com Deus sempre, estando bem ou não. Surgiu algum probleminha, por menor que seja, fale com Deus. Conte tudo para Ele, que sempre nos dará a direção certa e o descanso necessário. Fiz, mente e espírito, ele vai nos dar. Ele vai tornar este fardo leve, ele vai tirar aquele cansaço, ele vai nos dar o descanso, que é o que nós precisamos. Então aqui, esses dois grupos, vinde a mim, os que estão descansados e sobrecarregados. Jesus faz esse convite a esses dois grupos de pessoas. Não vamos ir até Jesus quando estivermos sobrecarregados, passou do limite, está com uma bomba prestes a explodir. Vamos antes, quando nós não sentimos, quando estiver alguma coisa nos incomodando. Mas antes de tudo isso, a mais sábia decisão é estarmos em Deus sempre. Quando está tudo bem, essa é a mais sábia decisão. Indo a Jesus, o cansado e o sobrecarregado, Jesus com certeza vai dar a resposta, vai dar o alívio, vai dar o que a pessoa precisa. Mas a atitude mais sábia é ir a Deus sempre, em momentos bons, quando está tudo bem. É como ir ao médico. Você vai no médico, está tudo bem a sua saúde. Você só vai fazer aquele exame para saber como que ela está. Não que você está indo porque você está sentindo-se mal, mas porque você faz aqueles exames já para prevenir. Então, na vida espiritual não é diferente. Vamos buscar a Deus sempre, estar com Deus sempre. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Quando estiver tudo bem, esteja buscando mais e mais em Deus. E na nossa vida sabemos que vamos enfrentar problemas. Quando isso acontecer, você já está na presença de Deus, você já está apresentando sua vida a Deus, e Deus sempre vai nos dar a direção certa, como Deus tem dado. Então, é um convite de Jesus. Vinde a mim, os que está descansados e sobrecarregados. Nós vamos estar mais e mais buscando ao Senhor, não somente quando estamos cansados ou sobrecarregados, mas quando estamos bem. Essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Então, em todo o tempo, busque ao Senhor sempre. Porque a decisão mais sábia é buscar o Senhor quando estivermos sentindo bem. Deus abençoe você e a sua família. É a nossa oração. E até o próximo vídeo.